E aí galera, hoje eu vou estar ensinando como fazer a automação do pedal A no Amplitube dentro do Sonar. O Sonar aberto aqui, eu crio um novo projeto. Vou adicionar uma pista de áudio. Vou aqui nos plugins e vou pegar o Amplitube. E arrasto ele para a pista de áudio que eu criei. Aqui no Amplitube, no Amplitube eu vou colocar, aqui é para a gente configurar o amplificador, vou deixar esse mesmo. Vocês colocam o que vocês quiserem. No set de pedais, eu vou lá e coloco o pedal A. Aqui a gente faz a configuração, eu coloco aqui no Cry, é mais conhecido, o pedal Crybaby. Aqui tem os ajustes do pedal, mínimo aberto, máximo dele é mínimo fechado, máximo aberto. O mínimo é 1.0, máximo é 10, conforme a configuração que a gente colocou aqui. Agora a gente faz o seguinte, clica com o direito em cima do pedal, vai nessa primeira opção, coloca aqui no parâmetro 1. Tem 16 parâmetros aqui para a gente fazer várias configurações. Coloca aqui no 1. Aqui em cima tem essa opção gravação de automação, ela está desativada, por padrão. A gente clica aqui, ativa, ele ficou vermelho, está ativado. Nesse ícone aqui na pista, faixa de automação, também a gente ativa. E nessa guia de opções, volume, pan, a gente vai lá para o Amplitube 4 e seleciona o parâmetro 1 que a gente configurou lá no Amplitube. E aqui ele já está fazendo a leitura do pedal. Está fechado o pedal. A ideia aqui é o seguinte, a gente vai pegar essa linha que representa o movimento do pedal, ou abrir o fechado do pedal, né? Ela está fechada, então ela está lá embaixo. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, vou levantar e eu vou criar pontos aqui para simular o abrir e fechar do pedal. Vou dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Tem que colocar certinho no compasso, né? Aqui, ao invés de ficar clicando, eu posso estar também selecionando esses pontos. A gente vai aqui com o direito do mouse, seleciona os pontos, dá um Ctrl C para copiar, e a gente cola. Esse ponto não deveria aparecer, esse aqui embaixo. eu vou excluir ele. E a gente vai fazendo essa brincadeirinha aqui de copiar e colar, né? Isso quantas vezes forem necessários, tá, gente? Para a gente estar fazendo o efeito durante toda a faixa que a gente quer gravar, né? Ou durante toda a parte da faixa que vai ser usado o efeito do pedal. É, aqui já está bom, já vai dar para fazer a demonstração. Então, aqui já tem vários abre e fecha do pedal. Eu tenho aqui um, dois, três... Tenho quatro compassos, né? Ele parou no quinto aqui. Quatro compassos de... com efeito funcionando. E agora eu vou estar dando um pause no vídeo para poder ligar o áudio aqui do sonar, né? Para não ficar com aquele som ambiente. Para vocês estarem vendo aí o efeito funcionando, beleza? Beleza? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Que vocês possam estar usando o melhor possível aí do Amplitube, né? Desse efeito. É muito legal, né? E até a próxima. Eu vou... No próximo vídeo estar ensinando como fazer a mesma coisa, só que no Reaper, né? Naquele outro programa de DAWN. Que é até gratuito, né? Para quem não tem aí o sonar, tem o Reaper também, que dá para ser feito a mesma coisa. Lógico que de uma forma um pouquinho diferente, né? Cada programa com as suas configurações, né? E é isso aí. Beleza? Até a próxima, gente. Valeu!